Veste e encontra a maconha na mala do Brock. Ô Brock, eu vou aqui pegar então aqui os condimentos aqui na sua mala, tá bom? É, posso pegar aqui essa... Ei, isso aqui é orégano, ô Brock. Pode acender? Nossa, que gostoso. Brock, faz mais comida, hein? Tô com fome, hein? Ô Brock! Brock! Nossa, olha só! Ei, Pikachu, vem cá! Dá um choquinho aqui pra eu ver. Ah, que legal! Ei, Pikachu! Vamos, vamos, quer um pouquinho? Não, esse aqui é só meu.